Fala galera beleza canal Fórmula Profissão Online trazendo mais umas dicas de rebobinando de motor para vocês aqui galera separei para vocês aqui um motor de ventilador e antes de começar o vídeo galera peço ajuda e amoral de vocês aí para deixar um like no vídeo que é muito importante e ativar o sininho das notificações para vocês receber qualquer dica de rebobinamento de motor que eu passar para vocês aqui no canal Fórmula Profissão Online beleza a todos botão de ventilador aqui e vou mostrar a vocês aqui ela é um motor de ventilador e mesa Cadence Aeros e vou mostrar a vocês aqui como é que é rebobinar contagem dele você vai com você vai lutar 500 na partida e 600 no trabalho e 600 no trabalho deixei aqui a câmera bem pertinho aqui galera para vocês verem pegar o esquema aqui ó para fazer a bobina aqui eu botei aqui a forma fiz 4 dessas de trabalho de 600 do rápido Vamos dizer, saber fazer as bobinas, tem aí também nas prelistes Passo 4 1, 2, 3, 4 aqui A gente tem a camara aqui bem perto, é pra vocês Verem aí, ó A posição das bobinas Vai cair aqui, ó 1, 2, 3, 4, cair aqui, ó Vou vir aqui pra dar um apoio Esse ventilador aqui, a gente tá Eu tô rebobinando ele aqui agora E no outro vídeo, vou fazer o vídeo dele Colocando no ventilador Agora aqui, a Aqui é a Segunda bobina Você vai dobrar assim, ó Do seu lado Muita gente se embana aqui, na hora de encaixar É do seu lado aqui, ó Vai entrar aqui Estão vendo? Essa aqui é a segunda bobina do trabalho Vamos cortar essas calinhas aqui, né Direitinho Aqui, ó Passo 4, 1, 2, 3, 4, cair aqui, ó Se eu quisesse colocar assim, eu colocaria, ó Passo 4, cair aqui, ó Passo 4, cair aqui Cair aqui, ó Essa é uma aula completa, galera Apertamos aqui, ó Agora vai cair aqui, ó 1, 2, 3, 4, cair aqui, ó Cair aqui, ó Cair aqui, ó Passo 4, ó Tá vendo que ela não vira Ela vai entrar reta assim, assim A terceira bobina, ela não vai virar Vai entrar assim, ó Desse mesmo jeitinho aqui, ó Passo 4, não se esqueçam Passo 4 Então, vocês verem treinando Vocês treinando aqui, colocando assim, ó Que ela vai Tranquilo Aí, quem tá botando de 600 1, 2, 3, 4 Ela vai pegar Vocês ajeitam a bobina Pra ela encaixar bem, ó 1, 2, 3, 4, cair aqui E, ó Vou virar aqui pra dar apoio E, ó Se você tiver encaixando, galera Fica melhor de encaixar, né Você tem mais apoio trazendo pra vocês Aí, depois você volta pro mesmo lugar Para não se... Você pega a bobina Vira aqui E volta pro mesmo lugar Pronto Isso aqui é um apoio que você dá pra trazer pra Encaixar muito melhor, né Aí, aqui, galera, a última Você não faz nada Puxou a ponta Ela vai entrar assim, ó Deixei a câmera aqui bem perto Pra vocês verem Deixa eu tirar minha mão aqui pra vocês verem Se eu abrir a bobina aqui, ó Ela vai entrar assim, ó Ela vai entrar assim, ó Entendeu? Desse mesmo jeito, ó Passo 4 Vou pegar aqui Eu posso botar assim, se eu quiser Vou dar uma viradinha aqui Pra dar um apoiozinho Desse jeito aqui eu tenho mais jeito Puxando ela pra cá Só uma carinha aqui Terminando de colocar Quando você terminar de colocar Você vai... Ver aqui, ó Você vai dar uma ajeitadinha na bobina Ela tem que... O começo e o fim Tem que pintar assim, ó Um guia aqui Agora vamos colocar a velocidade Aí vocês dão uma ajeitadinha aqui Pra sobrar uns fiozinhos Pra vir a outra bobina agora E aí Ela vai entrar aqui, ó Ela vai entrar daqui Pra cá Subindo Daqui Pra cá Ela vai entrar aqui, ó O fio vai ser daqui Isso aqui esquece Daqui Pra cá Um, dois, três portas De ir pra cá Como é que faz as bobinas aqui da partida Tem vídeo meu aí Aqui, ó Aqui, ó Aqui você vai botar 500 Terminou 500 Um tape Aqui o tape, ó E aí pra outra bobina Terminou Terminou 500 Outro tape Tá vendo? Um tapezinho assim, ó Enrola Pronto Primeira e a segunda velocidade Aqui você vai botar 500 E aqui 500 E quando você for começar a encaixar Você não vai começar por esses tape não Assim não Começando por os tapes Entendendo? Não começa por os tapes Você vira E começa Sem os tapes Primeiro Os tapes Aqui As velocidades que já tá fechado aqui Não é tão Vai entrar por último Entendendo? Vai botar primeiro isso aqui Agora Se ligou aí na dica Então bora lá Passo 4 Ver que esse nele Você vai colocar Vou ter aqui, ó Passo 4 Um, dois, três, quatro Vai cair aqui, ó Vai cair nesse aqui Galera, não se esqueçam de se inscrever no canal Ativar o sininho da notificação Para você receber E tudo que eu postar aí no canal Forma profissional Passo 4 Do mesmo jeito que você colocou a partida O trabalho Você vai fazer Fazer a Vai virar aqui, ó Ela não gira Vai virar do mesmo jeito a outra Passo 4 Passo 4 Terminei o passo 4 Um, dois, três, quatro Vai cair aqui, ó Deixei a câmera bem perto Para vocês não terem dúvidas Tirei aqui para dar um apoio Vai cair aqui, ó Vai cair aqui, tá? Passo 4 Passo 4 É só não esquecer, galera Passo 4 E ela toda Tá na carinha aqui Quando você for colocar a cara Você não aperta muito assim, ó Você deixa só uma casinha assim, ó Fica mais fácil de colocar Mais uma dita aí Eu coloquei aqui Eu coloquei aqui Agora a parte dos tipos Para ver o que vai ficar por último E aqui a parte já com a ligação fechada Ajeitar Aí quando for colocar sempre Ajeita a bobina Para ela entrar aqui direitinho Ela já vai entrar assim A reta mesma coisa do outro Ela vai entrar assim, ó Para ver se não tem Para ver se não tem Para ver se não tem Colocamos aqui Passo 4 Um, dois, três Para o app, ó Sobrando aqui Vai entrar aqui Eu vou virar Vai dar um apoiozinho Aí cai aqui, ó Olha aqui O espaço branco O conselho de vocês é treinar, galera Treine bastante Para pegar o ritmo Adianta vocês verem os vídeos E não praticarem Tem que praticar Agora vamos aqui E a última mesma coisa Vai entrar do mesmo jeito Se ajeitar a bobina assim, ó Tô um pouco meio gripado, galera Mas... A gente tá aqui Para ajudar aqui vocês Tá bem? Vai ajeitar a bobina E vai sair sempre para frente, ó Isso daqui é a parte do tape Sempre ajeitando ele direitinho Para ele ficar no sentido certo, ó Ficou no sentido certo, galera Aqui, ó É só entrar aqui Simples Simples Simples, simples E vai ser... Paciência Que rolar botou é paciência Tive um paciênciazinho Coloquei aqui Ele vai entrar nesse canalzinho aqui E pronto 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 você lembra que os tapes já ficam aqui certinho para você fazer a ligação você vai ajeitar aqui o acabamento é muito importante roda o revolver e dá um acabamento muito bem dado para o seu cliente ver o motorzinho pronto no próximo vídeo eu vou colocar essa bobina no ventilador no cliente perto da minha casa eu vou colocar a bobina não perca o vídeo para vocês verem como ele vai trabalhar com a bobina vamos botar aqui a ligação que a ligação também é muito importante e essa aqui é uma das ligações mais simples que eu tenho ela de um nó e dois nó também com que as bobina ficam separadas e tem vídeo aí meu aí só olhar nas pelícias aqui ó ajeitou vai amarrar aqui ó também tem nas pelícias aí como amarrar o motor tem uma olhadinha nas pelícias aí eu vou ensinar vocês a ligar aqui galera o primeiro tape que vem daqui ó do seu lado aqui que vai sobrar é a primeira velocidade eu costuma eu costumo botar preto eu costumo botar preto vou botar preto aqui pra seguir eu vou botar o primeiro tape primeira velocidade eu vou botar o segundo a segunda velocidade a segunda velocidade eu não tenho azul aqui galera eu sempre boto azul vou botar uma cor aqui que tem aqui vou botar aqui esse marronzinho primeira velocidade deixa eu ver se estão vendo aqui direitinho o preto aqui o primeiro tape primeira velocidade o segundo tape segunda velocidade e pra fechar galera aqui é simples deixa eu botar aqui pra vocês verem esses dois de meio aqui esses dois de meio aqui ó é a terceira velocidade é um do da partida com trabalho partida e trabalho você vai fechar os dois de meio aqui ó partida com trabalho os dois de meio é a terceira velocidade então é mais simples terceira velocidade você vai fechar os dois de meio aqui eu vou botar o branco eu sempre boto o branco porque o branco é mais forte e agora fica simples depois que eu fechei as velocidades e duas velocidades já estava fechado né com o primeiro e o segundo tape tá vendo primeira velocidade e um tape segunda velocidade e outro tape aqui fechei esses dois de meio fechei esses dois de meio aqui ó que é a velocidade a mais forte o que sobra aqui do seu lado esquerdo é a linha do trabalho aqui é o trabalho sobrou um aqui ó é a linha vou botar o verde que aqui é padrão como é simples como é simples essa ligação e o que sobra aqui ó do seu lado direito da partida auxiliar que vocês chamam o que sobra aqui ó o que sobra aqui galera é o vermelho que é o capacitor simples feito isso galera vou explicar aqui de novo primeiro tape primeira velocidade segundo tape segunda velocidade o que sobra aqui no meio mesmo aqui do meio ó a partida com trabalho é a terceira velocidade e o que sobra aqui no seu lado direito da partida é o capacitor e aqui o que sobra no seu lado de esquerdo do trabalho é o linha que eu vou ter ouvido vamos soltar aqui agora essa aqui é uma maquinazinha de sobra tem na playlist aí como fazer eu fiz aí duas máquinas uma solda ponto e uma máquina de de soldar esse motorzinho você vem aqui ó é só encostar tem na playlist aí também como fazer essa maquininha encostou, soldou e a bolinha soldou ao pior uma bolinha aqui ó soldou o outro bolinho aqui ó soldou aqui ó pronto você vai comprar esse espaguetezinho aqui de 2mm pra colocar aqui na na parte do motor deixa eu ver como é sempre galera não tem bicho da cabeça quando você for encaixar sempre a segunda você vai dar aquela virada onde a gente se engana é só gravar a segunda você vira a terceira não vira e a quarta vira é simples tanto que o trabalho quanto a partida vai ser do mesmo jeito você colocou o trabalho você vai colocar a partida do mesmo jeito não tem erro não tem erro não é o mesmo jeito o jeito tá aqui pra espaguete tá aqui aqui aí você vem assim ó galera fecha ele bem direitinho o acabamento fica bem bonito aqui aqui dito aqui os espaguete um ferrinhozinho aqui ó você pega a bobina aqui e amarra e pronto galera não se esqueçam de se inscrever no canal pronto aqui é só amarrar do lado de cá e amarrar aqui amarrou aqui e o bobina tá pronto valeu fica com Deus e fui